Fala meus amigos, bem vindo aqui a mais um vídeo no canal do Meliponário Me chamo Erlis, falo aqui do extremo sul da Bahia, da cidade de Alcobaça, litoral E olha pessoal, mostrando aqui pra vocês, um pouco da flor do maracujá do mato Olha que coisa linda né, é roxa, tá vendo? Olha, ela tem a parte masculina e feminina ali, onde após os insetos fazerem a polinização Nascem os frutos, e aqui nós temos também frutos do maracujá, vou mostrar pra vocês Olha, várias flores no chão que pecaram Olha isso ó, olha o frutinho aqui ó, na fase inicial Vendo que lindinho E aqui ele já mais desenvolvido Deixa eu ver se eu encontro pra mostrar pra vocês um fruto maduro Por que que ele é chamado maracujá do mato? Ele nasce aí ó, esse não foi eu que plantei Ele simplesmente tá aqui em cima desse pé de goiaba Pé de goiaba foi eu que plantei Mas os pássaros plantaram ele aí ó, e vai desenvolvendo, e eles mesmo se alimentam ali ó Maduro ali, mas já Já foi consumida a semente ó, pelos pássaros Vou deixar um abraço aí pra nossa amiga Zuleide A Zuleide fala que é as cobras que alimenta de maracujá Mas eu acredito que não tá Zuleide Pessoal, pensa no cheiro que esse fruto ó, traz esse maracujá doce Entrou aqui uma abelha solitária pra fazer a polinização Tá lá no fundo Fornece pólen Tem bastante abelha solitária aqui, inclusive uma mangava Que é uma abelha solitária, mas tem ferrão tá, uma mangava tem ferrão Esse barulho maior aí é do mamangava Olha Esse preto, esse mamangavazão preto ó Ele gosta bastante dessas flores Você encontrava um maracujá aqui Maduro, mas no baixo Mas É difícil os pássaros deixar, os pássaros consomem Tem verde, maracujá verde tem bastante ó Ali mais um ó Quem já consumiu esse fruto Ele é docinho tá pessoal Doce, doce, doce mesmo Muito bom pra ser consumido in natura E as flores cheiram muito, ó Encostadinha aqui de casa Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais pra vocês Inclusive as abelhas menorzinhas A mirinha, a jatai Pega néctar na flor do maracujá Já vi aqui, é difícil é Conseguir gravar devido a altura Mas elas recolhem néctar na flor do maracujá É uma flor muito bonita né Beleza? Quero agradecer aí a todos que acompanham nosso trabalho Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Amém.